Isso é tão humilhante! Peraí, garoto. Vai aonde? Eu só quero ver de perto. Que mal tem nisso. O Neutron já era. Ele explodiu. Quem é Neutron? É o bandido. Ah, tá. Falou. Acontece que ele não explodiu como... Ele tá se recompondo do zero. O que está havendo? Como vim parar aqui? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? usando antes era um tipo de roupa de retenção. Sem ela, ele é mais instável. Parece que vai explodir de novo. Talvez mais forte do que antes. Espera aí, Kid. Deixa eu ver isso aí. Tem oscilações entre as ondas de energia. Eu não vi isso. Você não tem a visão dos aliens. Não me faça machucá-lo. Cada oscilação dura apenas um microsegundo. A velocidade da luz, eu posso entrar, pegar o nêutron e levar para o deserto para minimizar os danos. Isso parece meio... Vocês dois fiquem aqui. Eu volto rapidinho. Você sabe... que quase o matou, não é? Foi mal. Na verdade, ele me salvou. Todos vocês me salvaram. A sobrecarga do nêutron acelerou muito. Mesmo com a minha velocidade máxima, não conseguiria levá-lo para o deserto há tempo. Mas o que você está fazendo? Você está aposentado. Podia ter morrido. A John vai me matar só por usar esse chapéu. Ei, cadê o garoto? Isso é... É. Alguém podia dar um cobertor para ele. O que está acontecendo com ele? Nós ainda não sabemos. Mas está parecendo que acabou. Sua temperatura está no nível normal agora. Mas o que aconteceu? Eu nem imagino. Eu acho que o velho nêutron ficou... sem energia. Quem é nêutron? Quem é nêutron?